Isaú, tô muito feliz que você tenha me procurado porque eu tava vendo seus vídeos aqui e eu confesso que eu tava ficando bem preocupada com você. Mas eu sei que eu posso te ajudar. Ai que bom doutora, eu não me dou muito bem com dieta, sabe como é que é? Eu sou muito ansioso. Eu não uso drogas e eu acabo descontando tudo na comida. Coisa de gorda, né? Não, relaxa Isaú, dessa vez não vai ser dieta nenhuma, vai ser só uma reeducação alimentar. Super tranquilo. Eu falo sempre a mesma coisa. É sério, você não vai deixar de comer nada do que você gosta. Ah, o que é isso doutora? Me diga, o que você gosta de comer? Ah doutora, eu gosto de pizza, mug, batata frita, churros... Isso aí, infelizmente, não vai poder. Ah, então por que a senhora perguntou? Porque eu quis dizer coisas saudáveis. Ah, saudáveis. Ah, saudáveis, sei lá, eu gosto de açaí. Açaí é saudável, né doutora? É, açaí... tá bom, tá? Mas açaí puro e uma vez por semana só, 200 ml. 200 ml? O que é isso doutora? Dá nem pra colocar paçoca. Mas não vai ter paçoca. Que açaí é esse, paçoca? Não existe. Tá bom, Isaú. É, vamos por partes. Café da manhã, você come biscoito? Sim, dois. Dois? Que maravilha. Dois pacotes de traquinas. Não, então vamos cortar isso, Isaú. Você vai começar a comer dois biscoitos água e sal e leite com adoçante, tá bom? Que isso doutora, não vai aguentar não. E o almoço, você vai comer quatro colheres de arroz. Ah, isso pra mim é mole, eu como três. Uau, maravilha. É, três escumadeiras que a gente pega arroz em casa assim, com as escumadeiras, né? Um, dois, três, eu gosto. Colher de sopa, Isaú. São quatro colheres de sopa. Quatro colheres de sopa? Aquelas de sopa? É, aquela bem pequenininha. De sopa? É bem pouquinho, né doutora? Bem pouquinho mesmo, é comedia de pintinho mesmo, né? É tudo que o seu corpo precisa pra se alimentar. Tem certeza? Absoluta! O que você acha que vai fazer você emagrecer, Isaú? Caraca! Desculpa doutora, é coisa de humorista. Acaba soltando a piada e nem ensino, desculpa. Sei. Você já fez alguma dieta, Isaú? Ah, já. Emagreci cinco quilos em uma semana. Nossa, que dieta é essa? Dieta do sofrimento. Terminei meu namoro, fiquei... Maravilhoso, né Isaú? Mas isso não é muito saudável, tá? O negócio é você se movimentar, entendeu? Você pratica algum esporte? Pratico, claro. Ouço e pratico. É, sou faixa preta. Sério? É. De que? Sedentarismo. Maravilhoso, né Isaú? Mas eu vou te dar uma informação maravilhosa também, você vai morrer. É isso que você quer, seu poço de banha? Você quer morrer, ô tapiocao de merda? Quer morrer e ficar entalado na porra de um cachorro sem ninguém conseguir levantar você? É isso, Isaú? Não doutora, que isso? Perdão, Isaú? Eu esqueci de tomar o remédio do meu psiquiatra e perdi um pouco o controle? Você me perdoa? Eu percebi que a senhora perdeu as estribeiras. Bom, voltando. É... Você gosta de rúcula, chicória, espinafre ou sei lá, brócolis? Não doutora, chega me dar um pouquinho de enjoa. Tu falou aí, ó. É... Não consigo, não gosto não. É, mas vai ter que gostar. Doutora, a senhora gostaria que eu comecei pizza, churros, sucrilhos e salgadinho? Não, claro que não. Ah, mas vai ter que gostar. Tá bom, Isaú, vamos lá. Pra que cacetas você quer fazer uma dieta? É que na verdade é assim, doutora, eu queria ficar bonitão, sabe? Gatão gostoso, as mulheres que dão em cima de mim. Eu chegar no lugar, as mulheres... Caraca, Isaú, perder aninhos, caraca, velho. Cirurgião plástico aqui do lado. Fala, galera! Olha só, quem gravou com a gente hoje foi a HBL do canal Peixe na Coleira. Tá certo, Gabriel? É, tá certinho. Ó, canal de esquece de humor também. Se você quiser conhecer o trabalho dos caras, vai lá no link que tá aqui na descrição. Peixe na Coleira, como é que é o peixinho, Isaú? O peixinho é assim, ó. A coleira, a coleira aqui, ó. Vai lá, vai lá, gente, se inscreve lá. Vai lá, galera, que eu não vou. Vai pra baleia na coleira. Ah! Eu achei engraçado.